Fala galera, aí, aí, dando aquela moral pro canal? Tá vendo aí? Pô, se inscreve, dá uma força, compartilha Fala com seus amigos pra se inscreverem, dá seu like Conta com a força de vocês, quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro louco? A nova Vimar Automóvel, Estado Intendente Magalhães, 1185 na Vila Volqueira Então ligue, 30179797, fala com meu amigo Beto, com o Marcelo Vão separar um carro especial com aquele precinho pra vocês, uma moto linda Tá bom? Vocês vão adorar, atendimento VIP Galera, o Botafogo tá na final da Taça Rio, hein? Virou pra cima do Sampaio Correia, 2x1, jogo no Newton Santos O Botafogo começou a partida com um time alternativo E pensa num time ruim, pensa numa coisa horrorosa Mas muita gente, né? Muitos vão falar, eu sei que daqui a pouco eu vou começar a receber Os zaps da rapaziada me sacaneando Falando que, pô, Taça Rio não é nada, que Taça Rio não é ninguém, que não vale nada Mas o problema é que vale O Botafogo vai pra decisão com boa vista E quem for campeão Ganha uma vaga direta na Copa do Brasil de 2025 Já tá garantido na Copa do Brasil, que é o torneio que paga, né? O campeonato que paga a maior grana aí De competições brasileiras Então, vale e vale muito O Botafogo fez um péssimo campeonato estadual Uma péssima Taça Guanabara Não conseguiu se classificar pro quadrangular, né? Pras quartas de finais E acabou sobrando pra ele A Taça Rio Que o Botafogo ganhou no ano passado Então, o Botafogo vai conquistar aí o bicampeonato Ah, mas é... Continuarão falando aí, né? A turma do contra É, mas pô, vale, vale E é sempre bom ganhar título, né? Sempre bom ganhar título E é bom que o Botafogo vai com moral Porque vai rolar o sorteio aí da Libertadores O Botafogo passou pra fase de grupos E acumulando vitórias Pô, vai com muito mais moral E o técnico, né? O Fábio Martins Invicto no comando do Botafogo E hoje, ele foi importantíssimo Eu não entendi por que cargas d'águas Ele meteu o time alternativo Poupar jogador, descansar Eu sou contra isso Tinha um ou outro titular O Gatito no gol E... O Walter ali Na zaga O Tietê Mas o que que acontece? O time que ele botou em campo É um time muito ruim Tem, nossa, jogadores horrorosos Horrorosos E o primeiro tempo Se termina o primeiro tempo 5x0 Sampaio Correia Não ia ser Não ia ser nenhum absurdo, não Cara, os caras massacraram o time do Botafogo Até os 38 minutos Só deu os caras Meteram um a zero com o Otávio de cabeça Sozinho na área Mas poderiam ter feito pelo menos mais uns 5 Ó O Gatito fez 5 milagres Em 5 oportunidades seguidas que o Sampaio Correia teve Três assim incríveis Três defesas incríveis Que eu falei Pô, gol Mas o Gatito foi lá e conseguiu Tá readquirindo a forma O Gatito que não começou o ano bem Ficou na reserva o ano todo O ano passado todo E agora tá readquirindo o ritmo de jogo E vem salvando o Botafogo E hoje foi o principal jogador A passagem pra final do campeonato Pra final da Taça Rei Se deve Ao Gatito E ao técnico Que quando viu que a barca tava indo pro Brejo Que a vaca tava indo pro Brejo Que a canoa tava afundando Aos 38 do primeiro tempo ele mexeu no time Botou o Júnior Santos E o Savarino E foram justamente os dois Que fizeram os gols da virada por 2 a 1 O Júnior Santos sofreu pênalti Ele mesmo cobrou Com uma categoria impressionante E eu acho que ele tem que passar a ser O cobrador oficial Porque tá com muita moral E o Tiquinho Já não leva mais fé pra bater pênalti E ele entrou E mais uma vez Pô, fez um gol O Botafogo ainda teve um gol Mal anulado pelo VAR Feito pelo Júnior Santos Mal anulado pelo VAR não Porque o juiz nem chamou o VAR O VAR nem chamou o lance O juiz anulou o gol Cismou que a bola bateu na mão do Júnior Santos Todo mundo viu que foi na coxa O Botafogo meteu duas bolas no travessão Mas era aquele risco de uma bola perdida Uma bola vadia Os caras lá metem o segundo E o Botafogo tava eliminado Ganhou o primeiro jogo por 2 a 1 Foi com vantagem pro Pro jogo de hoje Mas sabe como é que é Bola vadia com o Botafogo, né? Mas o Júnior Santos empatou No final o Savarino Numa jogada linda, linda Do ataque do Botafogo Savarino soltou a bomba Da entrada da área Fez um golaço 2 a 1 o Botafogo Vai decidir agora A Taça Rio Com o Boa Vista E vamos lá Ganhar título é bom Né? Porque quando são os outros que ganham Porra, faz maior escassez Agora quando é o Botafogo Não vale nada Eu já conheço essa história Valeu, galera? Se inscreve aí Dá uma moral Fui Deu Tchau 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 Tchau